A gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui, romântica, uma reconciliação romântica. Acompanha com a gente aí, vamos ver o que vai dar. Vou trocar a câmera aqui, ela já tá aqui já. Vamos ver a reação dela. Bom, minha amiga, em primeiro lugar, eu vou pedir pra você não esconder o rosto. Você é uma mulher bonita, não precisa esconder o rosto. Antes de começar essa homenagem pra você, Jéssica, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração. Quando o príncipe me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e o quanto você é especial na vida dele. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha recebendo uma loucura de amor. Minha amiga, isso é absolutamente natural. Mas uma coisa é certa, não fique com vergonha. Porque esse tipo de homenagem, minha amiga, não é qualquer mulher que recebe. É a mulher. E quando o príncipe me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e o quanto você é especial na vida dele. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, que foi a forma que ele encontrou pra te dizer o quanto você é especial. Ele deixou um recadinho pra você, que diz mais ou menos assim. Pra falar a verdade, eu nem sei qual vai ser sua reação. Pra falar a verdade, eu não sei nem se você vai sair pra receber essa homenagem. Mas se você estiver recebendo essa mensagem, eu já fico feliz. Me perdoe se por algum momento eu estou deixando você em uma situação constrangedora. Afinal, você deve estar aí sozinha recebendo essa loucura de amor. E eu sei o quanto você é tímida. Mas foi a forma que eu encontrei pra te dizer que eu te amo muito. Que você é muito importante. Que você é muito especial na minha vida. Eu quero que você saiba que te reencontrar foi algo incrível. Foi algo mágico. E foi algo surpreendente. E eu quero muito que você saiba que você é muito importante e muito especial na minha vida. Por isso, eu resolvi fazer essa loucura de amor pra você, principalmente pra te fazer um pedido e uma proposta. Uma proposta. Quer ser feliz comigo? Um pedido. Aceita namorar comigo? Com amor, príncipe. O que você é muito especial na minha vida é muito especial na minha vida. Minha amiga, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim. Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres. Fiquem tranquilas. Vocês nunca vão receber. Minha amiga, ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Então, se você tá recebendo esse tipo de homenagem, é principalmente porque você fez e faz por merecer. Eu sei o quanto você deve estar um pouquinho com vergonha, tímida. Mas foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e o quanto você é especial pra ele. Ele pediu pra te entregar esse presente. Ele tem um sentimento muito forte por você. E quando ele me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer pra você e por você. Pra finalizar, minha amiga, alguns presentes têm preço e outros têm valor. Acredite, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. É a mulher. Já começa por aí. E ele se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente. Te fez esse pedido. E depois você responde pra ele no WhatsApp. Ou quando ele ligar pra você. Ou quando você falar com ele. Parabéns de verdade por você ser tão amada. Mas principalmente merecedora da sua homenagem, minha amiga. E aí 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 Minha amiga, eu quero muito te agradecer por você ter me recebido. Eu sei o quanto você é tímido. Eu sei o quanto você está com vergonha pra receber esse presente. Mas só o quanto você é tímido. Mas só o fato de você sair pra receber e receber esse presente, minha amiga, já mostra que o sentimento que você tem pelo príncipe é maior do que a tua timidez. Então eu quero te agradecer. Então eu quero te agradecer de verdade pelo carinho e por você me dá o privilégio de seu tempo pra estar recebendo essa mensagem, tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Fica com Deus. Manda um beijo pro príncipe aqui. Ha, ha, ha. Obrigado, minha amiga. Tchau, pessoal! E é isso aí, galera. A gente fez uma loucura de amor aqui. E o que eu acho mais interessante é que quando você vai fazer uma loucura de amor, por mais que a pessoa seja tímida, você tem que ter a sensibilidade e a... A simplicidade e a forma de fazer uma loucura de amor com calma, com carinho, com inteligência, mas principalmente com muita sensibilidade. Principalmente quando a pessoa é um pouco tímida em relação a receber uma loucura de amor. Só que ela foi extremamente receptiva com a gente, por mais que ela tenha vergonha em receber, ela foi extremamente solista com a gente, porque outras pessoas talvez não receberiam. Mas eu sempre falo, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Então a pessoa, pra receber esse tipo de presente, tem que ser uma mulher diferenciada. E é o que a minha amiga Neila falou aqui no comentário. Muitos acham brega, mas eu acho fofo. E é verdade. Pra muita gente que olha um carro de loucura de amor e acha que é brega, acha que é cafona, eu sempre falo, olha pra sua família, olha pros seus amigos. Vocês vão perceber que sempre o cafona e o brega é o mais feliz. E por quê? Porque olha o amor com amor e não com ironia ou deboche. Sabe o que é isso? É a diferença entre ser feliz e estar feliz. E essa é a nossa forma e o nosso jeito de fazer loucura de amor. Uma loucura de amor, pra você que tá me pagando, saber que cada centavo valeu a pena. E pra pessoa que tá recebendo, tenha certeza que o presente que ela recebeu não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, é mérito. Mérito de uma mulher que sabe o quanto é amada e o quanto é diferenciada. Porque se você mulher, se você homem, acha que loucura de amor é mico, eu sempre falo, mico é não ter ninguém pra amar. Mico é viver relacionamento falido e fadado ao fracasso. Por isso, qualquer demonstração de carinho, amor e afeto que você receber, receba de braços abertos. Essa é a nossa forma e o nosso jeito de fazer loucura de amor. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Essa loucura de amor foi bem interessante porque eles eram namorados, se separaram, ficaram distantes há muito tempo. E o tempo e a sorte fez com que eles se reencontrassem novamente. Eles se reencontraram e essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar o quanto ela é importante e o quanto ele tá disposto a fazê-la feliz. Então foi muito legal, né? Porque ele demonstrou todo o carinho pra ela e por ela. E ele tava morrendo de medo, achando que ela não ia sair, que ela não ia receber, por causa da timidez dela. Mas mesmo assim ele arriscou e fez. E ela recebeu, foi extremamente receptiva, se emocionou, curtiu, se divertiu e com certeza a resposta ela vai dar pra ele no WhatsApp ou quando eles se encontrarem. Legal, né? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Loucura de Amor SP. Faz quem ama, recebe quem merece. Valeu!